Fala, galera, beleza? Amor ou dinheiro na área? Morning Call começando aí, ó, 7h38 da manhã, hein? Tá cedo, hein? Mais ou menos, né? Enfim, nosso mercadinho sobe bem em maio, nosso Minintes representa aqui 5,89% de alta, tá? E o nosso Ibovespa, nós temos aqui uma alta de maio de 6,04, que inclusive, no anual a gente volta pro positivo, né? Então, dá-lhe Ibovespa, 0,92 aqui, o nosso gráfico do Ibovespa, tá? Rompimento do canal de baixo, como a gente já vinha comunicando aqui, essa tentativa, né? Por isso que eu falo que a paciência é importante, tá? A gente começou a perceber essa vontade de rompimento aqui do canal de baixo lá nos meses do final do ano, tá? E a gente tá em maio vendo isso acontecer, olha lá, passaram uns meses, né? E aí, ainda uns bear traps, uns repiques, né? Obviamente, cada um vai ter uma interpretação, um fundo ascendente de qualquer maneira, né? Uma força de briga agora, momentos decisivos pro nosso Ibovespa, mas isso daqui, considerando que rompa mesmo esse canal de baixa e vire pro alto, sinaliza, sinaliza um ciclo de alta aí, minimamente começando, tá bom? Quando a gente olha no gráfico mais macro aqui que a gente usa pra acompanhar o mercado, próximo toque, 114.126. Fiz até um post de homenagem a isso lá no Instagram, arroba o Pai Peter. Se você não me segue, me siga por lá, tá? Então, atenção, linha de tendência de baixa aqui, bem irrelevante no mini índice a ser buscada e talvez nós enxerguemos mais alta, tá? E o dólar sobe na contramão, não rolou com relação oposta, tá? E pra notícias, então, olha lá, Ibovespa termina a semana com ganhos de 2.1%, uma semana bem relevante, tá? Banco do Brasil fecha em alta e BB Seguridade recua. Nós vamos revisar BB Seguridade, principalmente BB Seguridade, na área de membros daqui a pouco, porque é um ativo que rivaliza com Caixa Seguridade e as duas já foram bisus lá da área de membros, tá? E eu me orgulho muito de falar isso, que as duas vieram no momento certo, os dois bisus. Mas a gente vai dar uma olhada em qual que tá valendo mais a pena agora, tá? Será que vai dar algum tipo de troca? Então fique ligado, se você não for membro do canal, tem um botão aqui abaixo do vídeo, seja membro, clica aí, assine o canal. É menos de 20 reais por mês, pra muito conteúdo exclusivo. E também, você pode virar membro pela Hotmart, caso você não tenha cartão de crédito, tá? Tempo real, ó. O Money Time sempre é otimista? Nem sempre, né? Ibovespa pode abrir em alta nessa segunda-feira. Vamos ver o que eles estão falando, ó. Ibovespa pode ter chances de abrir em alta nessa segunda-feira, caso acompanhe o movimento do EWZ, que saltava no pre-market. Mas pre-market, né, eles insistem em noticiar o pre-market e a gente insiste em avaliar aqui a análise deles. Tudo bem, tá? Vamos ver se tem alguma coisa aqui sobre minério de ferro, né? Que é o que a gente realmente gosta. Fecha em baixa de 0,95%. Já não gostamos tanto. Brand tem baixa de 0,13%. Tem duas perspectivas, sempre tem, né? Pode ser que durante o pregão as coisas melhorem aí, abrindo em baixa, tá? Enfim, a gente falou sobre mini índice, mini dólar no pós e pré-mercado lá da plataforma de day trading. Você assina aqui na descrição, tá? É a política que dita o rumo dos mercados nessa semana. É o que diz essa matéria. Parafraseando a célebre frase de James Carville durante a campanha presidencial de Bill Clinton contra Bush, pai nos anos 90. É a política, estúpido, que está no foco dos mercados nessa semana. Sempre é, né? Por isso que eu até dou risada e brinco, né? E acabo até respondendo para educar a galera que fala ah, para de falar de política, falar de mercado. Impossível parar de falar de política e falar só de mercado porque elas andam de mãos dadas. Obviamente andam de mãos dadas, né? Um grande exemplo atual, bem básico, é a própria reestatização da Eletrobras e só o assunto já derrubou a cotação dos ativos, tá? Enfim, afinal, soluções econômicas passam por decisões políticas. Resumiu melhor que eu aqui, né? Isso vale tanto aqui quanto lá fora, ainda mais diante da agenda econômica fraca nos próximos dias. A última semana cheia de maio traz apenas a prévia da inflação oficial, o IPCA 15 e a segunda leitura do PIB norte-americano. Também sai o índice de preços preferido do Fed, chamado PCM. Com isso, as atenções estão concentradas em Washington, tá? Em meio ao impasse em torno do teto de dívida dos Estados Unidos, ansiedade de que republicanos e democratas não vão conseguir evitar um calote antes do prazo de 1º de junho. Já em Brasília, é grande a expectativa pela votação do novo arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados. Após a aprovação do pedido de urgência, rolou na semana passada, a proposta que irá substituir o teto de gastos deve ir ao plenário entre terça e quarta-feira, amanhã e quarta-feira essa semana, tá? Se aprovado, o texto segue, então, para o Senado. Em ambos os casos, é necessário o apoio da maioria absoluta das duas casas, tá? E a votação do Senado é feita em turno único, enquanto na Câmara em dois turnos, beleza? Então, atenção para o mercadinho. Vamos lá, ó. Oi, Conselho aprova plano de recuperação judicial da empresa com dívidas de mais de 44,3 bi. Nós falamos sobre esse plano de recuperação judicial utilizando ali a matéria da Teletime. Fez um excelente serviço, né? E vale falar que oi planeja vender vital, oi soluções, banda larga, imóveis e mais para pagar credores. Tá tudo explicado no vídeo do primeiro comentário fixado aqui, tá? Clica aqui no link se você tiver interesse. Já falamos sobre isso. A situação da Oi não tá fácil, tá? Quem fez a Oi em Oi, quem for acionista de Oi, tenta que lá vem história e começa a rezar. Viu por isso que eu falo? Primeiro você faz uma carteira saudável, depois você começa a se arrojar um pouquinho, tá bom? Reforma tributária será pautada antes do recesso, mesmo sob risco de não ser aprovada, diz o Lira. O presidente da Câmara dos Deputados afirmou nessa sexta, então, que irá pautar a reforma tributária ainda neste primeiro semestre, hein? Antes do recesso parlamentar, mesmo que haja risco de que não seja aprovado. Agora, a lei da PL lá da censura, ele não quis pautar, né? Com risca de ser reprovada, né? Enfim. Lira de esperar que a aprovação do arcabouço fiscal na semana que vem possa, inclusive, ajudar as negociações ainda em curso sobre alguns pontos da reforma tributária. Vamos ver o que sai daí, hein? Isso aqui é muito importante para o ano do Brasilzão aí e, obviamente, para o IBOV, tá? Reforma tributária, hein? Olha, é igual a reforma da Previdência, né? Poderia sair algo milagroso daqui e realmente transformar seu país. Mas a gente sabe que não será bem assim, vai ser mais remendo mesmo, que daqui a pouco tem que pensar em outra, provavelmente. Fazer o quê, né? LocalWeb e Aliançonai, veja as datas de corte. Vamos passar rapidinho pelas datas de corte. Na verdade, Proventos, tá? Ó, Banco Banestes, LocalWeb e Cristal na segunda-feira. Alço 3, nossa querida Aliançonai, quarta-feira. Isso aqui é tudo Provento caindo já, tá? Curry Construtora, quinta-feira. E lá na sexta a gente tem Lave e Mali, né? Que é... Mali é a metal leve, não, né? Esqueci de cabeça agora. Mas, enfim, leve 3 ali, tá? E aí tem data de corte também, ó. Hoje tem Grandenne, coragem entrar em Grandenne e pê Proventos, hein? E Vulcabras, tá bom? Tudo hoje aí. Data de pagamento da Grandenne é dia 7 do 6 e da Vulcabras dia 6 do 6, que é uma quarta e uma terça-feira, respectivamente, tá? Enfim, Proventos aí pra... Só ativo... Só ativo Tosquira, né? Acho que o menos pior aqui é LocalWeb... Bom, Alço 3 também, né? Alço 3 interessante, tá? Marfrega sobe quase 6% e Bif3 para 7,8% em dia de alta de frigoríficos no Ibovespa. Será que dá tempo de comprar ainda? A gente vai dar uma olhada nas duas aí daqui a pouco lá na área de membros. Por quê? Frigoríficos estão começando a ensaiar algum movimento interessante. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso lá na área de membros, tá? Então, encerrou o pregão do Ibovespa na sexta-feira em alta de 5,34% em conjunto com demais ações ali. Além das ações da Marfrega, Minerva subiu 4,8%. BRF 2,89% e 3,6% do JBS. Nem tinha visto, hein? Os papéis seguem a toada do pregão anterior com quedas dos preços do boi gordo, milho e soja no Brasil, mostrando um cenário mais favorável às companhias do segmento. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esquece preço-alvo e vem comigo, hein? Ó, sim, de novo isso, hein? Da outra vez, eu não lembro qual foi a corretora que deu aí. Mas, olha, 5 ações para investir em busca de retorno e buscar, na verdade, né? De até 64,8%. É muita loucura, né? A gente viu semana passada também, tá? E o que eles colocam aqui, ó? Que Cielo vai dar 48% na semana. Magalu, 64% na semana. Priu, 21,7% na semana. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? É na semana mesmo que eles estão falando? Acho que é. Geralmente são carteiras semanais, né? Aqui, ó. Combinado para essa semana, tá? Ridículo, né? Ridículo. Enfim, isso daqui é loucura total. Daqui a gente vai tirar alguns ativos para falar na área de membros, tá? Mas, assim, não cria expectativas de 20 por dia. Não cria expectativa de 17% em JBS. Imagina 64% em Magalu. Ah, Peter, mas caiu 23% em um dia. Com alguns motivos por trás, né? Cai da macro de mercado. Balanço meio suspeito, que não agradou muito o mercado. Diferente, tá? Enfim, vamos lá. Ações. Cadê que eu ia falar aqui? Ações de bancos estão baratas para quem está a caça de dividendos. Retorno esperado alcançar 11%. E agora sim, né? Após balanço, analistas enxergam o cenário promissor para Banco do Brasil e Itaú. Depois subiu, né? Isso que Itaú corrigiu, né? Mas Banco do Brasil está lá nas suas máximazinhas, né? Eu sempre falo que eles vão mandar você comprar depois da alta. Daqui a pouco começa a aparecer compra de Bradesco também, por exemplo, tá? Então toma cuidado. A gente sempre revisa grandes bancos lá na área de membros, tá? E aí? Cogneeduc. Qual ação de educação pode ter melhor desempenho pela análise técnica? Pô, pela análise técnica não me importa. Pela análise técnica eu vou ali pela minha própria análise, tá? Acabei que eu abri e nem li o título aqui corretamente. Mas, olha que bacana, né? Só para fechar aqui o nosso morning call. Cogneeduc. As duas açõezinhas que eu mais defendi de compra no setor da educação. E aí você não precisa escolher uma. Você pode diversificar. Ah, Peter, eu quero escolher uma. Então vem para a área de membros que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Beleza? Bom dia para você. Deixa o like. Vire membro do canal. Se inscreva. Me siga no Instagram. Arroba o Pai Peter. Daqui a pouco tem a área de membros. Depois tem análises gráficas. Partiu. Tamo junto.